Ai, gente do céu, o Revoada foi embora. Gente do céu, bem que vocês falaram que eu ia sentir tanta saudade dele. Eu acordei aqui em casa hoje, tô lavando louça aqui, vou contando pra vocês. Acordei aqui em casa hoje, primeiro dia sem o Revoada. Ai, que judiação, porque ele sempre tava esperando eu na porta do quarto, né? Deixava ele dormir ali no sofá, e daí ele ficava esperando eu abanando o rabinho, e daí eu abraçava, eu beijava, dava a ração dele, e abraçava de novo, passava a mão, ele ficava pedindo carinho. Às vezes eu ia trabalhar, ele vinha aqui pedir carinho pra mim. Cadê o Revoada agora? Foi embora, fubá do céu, vocês sabiam que ia chegar esse dia, né? Ai, que saudade do Revoada! Mas, calma gente, calma, eu vou mostrar pra vocês o lugar que ele tá lá, o Revoada tá bem, e eu decidi dar um presente pro Revoada, calma que eu já mostro pra vocês o presente que eu vou dar pra ele. Não saia desse vídeo. Mas antes de mostrar, então se inscreva no canal, fubá do céu, eu tô com saudade, eu tô triste. Se inscreva, que é muito importante que vocês se inscrevam. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube, vê que vocês gostam dos tipos de vídeo aqui do canal, ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube, avisar vocês que tem vídeo novo, e vamos que vamos. Eu sei que vocês falaram assim, ah, fubá, fica com o Revoada, você tá cuidando bem dele. Mas, gente, o Revoada não é meu, o Revoada só veio aqui em casa, porque o dono dele precisava refazer a vida, né? Arrumar algumas coisas lá, e não tinha com quem deixar. Então, eu cuidei do Revoada, cuidei bastante, vocês viram, cuidei com o máximo de carinho que eu pude. E daí, eu vi as mensagens de vocês falando que aqui que era o lugar certo, o Revoada, mas não é, gente. O melhor lugar pro cachorro é perto do dono dele, porque, ó, já fui lá da oiada, do Revoada. Pensa a felicidade que ele tá por estar perto do dono dele. É o outro Revoada, se vocês acham que aqui em casa ele era feliz, lá ele tá pulando, ele tá alegre, ele abana o rabo toda hora, ele pula pra lá, ele pula pra cá. Então, o cachorro, ele gosta de estar perto do dono, né? E com o Revoada não é diferente, ele tá super feliz do lugar que ele tá. Tá lá brincando, tá lá alegre, tá numa casa nova. Dei o tacho do Mazarobi pra ele, né, porque ele... Mas esse não é o presente, não, o presente eu vou mostrar pra vocês ainda. Eu dei o tacho do Mazarobi pra ele beber a água, que ele gosta. Dei lá o outro tacho pra ele poder comer a ração. A cama foi junto lá, até o osso, sabe aquele osso da perna da minha vizinha? Foi junto também. Foi tudo lá junto pro Revoada, gente do céu. Porque o dono dele achou uma casa nova, né, já tá se virando lá, já tá tudo certo. Daí chegou a hora de levar o cachorro. Eu fiquei com dó, fiquei morrendo de dó. Mas ultimamente tem sido difícil, apesar de eu fazer com muito gosto, tem sido difícil cuidar do cachorro, né? Porque você tem que dar carinho, você tem que ter tempo, você tem que limpar os presentes que ele deixa. Fora as coisas que eu já faço aqui. Como eu falei pra vocês, eu pretendo tá gravando vlog, não tem como deixar o cachorro sozinho. Mas que dá saudade, dá. Olha, eu falava isso aí, chega a partir meu coração. A parte boa é que o Revoada foi embora, mas tipo assim, daqui da minha casa até a casa do Revoada, de carro, dá o que? Dois minutos lá. Então eu posso ver o Revoada sempre que eu quiser. Não é longe, né? É que a gente tá acostumado a ter ele aqui na casa, abandonando rápido, dando carinho pra gente. Ele é um amorzinho, né? E o que serviu pra mim também? Eu tinha preconceito de cachorro pitbull. E a gente vê umas notícias na televisão que fala que é uma raça que é brava, que morde, que é isso, que é aquilo. E é tão carinhosinho, fubá do céu. O Revoada é tão carinhoso quanto um cachorro vira lata. Aliás, ele é mais carinhoso que a Pantera. A Pantera é meio traiçoeirinha. A Pantera, dependendo da hora, se chega perto da cara dela, dá um bote na gente. Ela ameaça a morder, ela rosna. A Revoada nunca rosnou. Ele não tá nem aí. Então é um amorzinho, né? É bom a gente perder o preconceito. Talvez se eu fosse ter um cachorro um dia, e fosse cachorro grande, ia ser um da raça do Revoada. Porque, nossa, é muito carinhosinho demais. Eu achei um amorzinho, adorei a experiência de ter um cachorro dentro de casa. Qualquer hora, quem sabe, não vá ter um. Esse não é o momento, que eu não posso estar cuidando de cachorro agora. Mas quem sabe, qualquer hora, né, fubá do céu, eu não pego um cachorro aqui pra mim. Daí eu tenho que aquetar o facho. Aquetar o facho ou sair passear com o cachorro. Não sei como que eu faço. Dizem que hoje em dia tem hotel pra cachorro, né? Tem hotel que aceita cachorro, aliás. Mas, ai, que dó. E o mais legal é que o Revoada tá no lugar, que é no mesmo bairro que ele morava, na outra casa com o dono dele. Então tem a pracinha lá que ele gosta de brincar. É a mesma pracinha. Vocês viram como que é as coisas? Então ele vai se sentir em casa, ele vai se sentir feliz. Vou mostrar pra vocês o lugar que o Revoada tá. Oi! Como que você tá? Como que você tá? Que bonitinho! Que bonitinho! Como que você tá? Que bonitinho! Que bem! Que bonitinho! Que bonitão! Ó, gente, como ele tá feliz aqui, ó! Aqui ele tá perto do dono dele. Que bonitão! Que bonitão! Vem, vem! Que bonitinho! Tá com casa nova! Tá perto do papai dele agora! Que belezinha! Que belezinha! De que eu vou dar o sofá pra ele! Pelo menos ele pode dormir no sofá de novo, né? De açãozinho! Primeiro tá com o cheirinho dele aqui! E o dono dele disse que ele nunca tinha dormido no sofá! Deve ser por isso que ele gostou, né? Então, vou guardar o sofá lá pra casa dele! Daí, eis eu quem sai lá, mas o Revoado vai ter um lugarzinho dele no sofá do mesmo jeito que ele tinha aqui! Vamos comigo, né? A gente descobri até uma aranha que tava morando aqui, ó! Pois a aranha vai passear também, querida! Vai ganhar uma viagem finíssima! Com hospedagem, comida e tudo pago! E tá tudo desmontado, gente! Olha lá, ó! Agora só dá um jeito de levar pra cima! Tá igualzinho quando veio da loja! Ai, que bonito! Olha lá, gostou do sofá mesmo? Gostou do sofá! Que bonitinho! Tá gostoso? Tá? Deixa eu coçar a barriga, então! Deixa eu coçar aqui! E esse é o vídeo de hoje, gente! Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido! Eu fiz a minha sala aqui, coloquei as cadeiras, ó! Que jeito que ficou bonito! Deu uma ajeitada, coloquei as almofadas, logo logo coloco as almofadas de Natal aqui! E eu fiquei feliz de poder ajudar meu amigo, ajudar o Revoada, né? Cuidar dele, engordou, deu o remédio do verme, né? Cuidei do máximo que eu pude! E um dia na minha vida eu também não tive sofá e alguém foi e me deu! E eu lembro desse sofá até hoje! Levei por muitos anos aquele sofá! Eu tô aqui agora, tô sentado na cadeira, mas tô feliz! A cadeira também é confortável! E a hora que der eu compro outro sofá pra mim! Ai, que delícia! Parece uma senhora! Mas eu tô muito feliz de ter cuidado o Revoada, tô feliz por ele ter passado aqui em casa, trazido um pouquinho de alegria pra mim, trazido um pouquinho de alegria pra vocês! E você viu que ele gostou também, né? De deitar no sofá! Foi levar lá e ele já pulou no sofá! Acho que lembrou, coitadinho! E aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês! Deu uma fuçada, fubá! Como quem não quer nada, traga mais gente pro canal! Se tiver alguma empresa que mexe com o sofá e que quiser fazer uma parceria comigo, é a hora também, já arrasa e manda um e-mail pra mim, que eu vou ter que achar outro, né? E aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assitam os dois! Muito obrigado por me assistir até aqui! E sorria sempre, fubá do céu! Sempre que eu puder eu vou estar junto aqui com vocês! Tchau, até o próximo vídeo!